E aí pessoal, eu estou na área e hoje galera eu vou trazer o jogo mais esperado por mim até agora no ano galera, Bioshock Infinity. Eu vou colocar para vocês aqui, eu já dei uma mexida nas configurações, coloquei no Ultra os gráficos certinho. Vou soltar a intro para vocês verem galera e depois a gente volta. Fiquem com a intro então. Vamos a um novo jogo então pessoal. Vamos no médium né, no médium está bom. Um lordzinho maroto. Começou galera, começou a obra-prima do século XXI. Interessante o jogo que também começa numa espécie de oceano né galera, igual o doido. Um quer dizer... Não conseguem fazer isso também. Não, não há amber. Isso é um exercício maravilhoso. Talvez o que? O que? O que é bom? O que é que? Próximo, é muito tempo. Um tempo agora? Um tempo depois vai fazer o um jogador que pode sair do tempo. Um tempo não conseguir uma expécie de quando você pode ter feito. Não, eu acho que não. Ele, eu era e eu era muito mais entregar o exemplo daquele que se você gostou. Ele era uma burra. Ele era. E eu era. Eu acho que ele faz, mas não tem problema em perguntar. Por que não? Porque ele não cresce. Ele não cresce? Não, ele não cresce. Ah, eu vejo o que você quer dizer. Nós chegamos. Olha, galera, tem um portal na torre lá em cima. Aquele buraco laranja é um portal. Nossa, os gráficos estão bem bonitos. Caramba. Cara, a mulherzinha está me expulsando do barco? É isso mesmo? Calma aí, tia. A nenê chegou aqui ainda. Tá, eles vão embora? Nossa, parece que o carinha está com um terno. O que a gente tem para pegar aqui, galera? Não tem nada. Vamos subir aqui esse farol. Antes de abrir essa porta aqui, acho que eu vou ver se tem alguma coisa para cá, galera. Ah, tem um paiolzinho aqui, mas não... Opa! Dá para pegar os barril? O que que tá fazendo aqui? Ah, tá procurando os barril. Beleza, beleza, beleza. Ótimo. Aqui não tem nada, galera. Só aquele ali que tinha. Agora vamos bater aqui para ver se o tropeço vai vir atender a gente. Desculpe, é o Booker DeWitt. Eu acho que vocês estão me esperando. Tá, beleza. Não tem ninguém, como já era de se esperar. Ah, não adianta consegue ver nossa cara no começo aqui já. Boa sorte com isso, pal. Vimos que a gente tem um cabelinho bem penteado, pelo menos. Tá. Vamos subir, galera. Vamos subir, galera. From Sodom. Tá descrito na plaquinha ali? Golfo do México. Será que é mais ou menos no Golfo do México que a gente tá? Cara, que musiquinha antiga. Ah, tem um livro aqui, galera. Não dá pra desligar. Deixa tocando, então. Bom que eu tô mexendo tudo na casa do cara aqui. Tô bagunçando tudo. Peraí, tem um... Tem um pouco de sangue aqui. Poder batata no chão. Vamos subir, então, galera. Ó, alguém batou a pata aqui, cheio de sangue. Ah, tem um carinha ali meio sanguentado. Não desaponte a gente. Olha, moedinha, moedinha. Me gusta a moedinha. Vamos continuar subindo, galera. Tá meio tenso aqui. Tá, aqui eu não consigo entrar. Vamos subir. Um pouco mais. Se no outro jogo a gente tinha que descer, aqui a gente tem que subir, né? Porque a gente vai pro céu e no outro a gente ia pro oceano. Tem umas moedinhas aqui no chão. Deixa eu pegar também. Beleza. Será que dá pra pular aqui embaixo, galera, e nos matar? Mas não vou fazer isso, não. Porque eu não sou animal. Knock, 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 knock. Heaven's done. Beleza, galera. Ah, tá. A espada aqui. O sino aqui. Ah, beleza, galera. Entendi. Primeiro tem que tocar esse aqui uma vez. Dei esse duas. E esse aqui duas também. Beleza. Foi café com leite esse puzzle aqui. Eita, porra. Que que é isso, cara? Olha, tem uma cidadezinha lá no fundo, galera. Não sei se vocês viram lá, ó. Tem uma ali, tem uma lá. E as nuvens estão ficando vermelhas aqui, hein? Eita. Será que é esse balãozinho que vai levar a gente lá pra cima? Parece buzina de barco, o bagulho. Vai abrir, galera. Vai abrir, vai abrir. Uhul! Abriu. Esse aqui deve ser a famosa montanha-russa, cara, que vai pro céu. Só pode ser isso aqui, galera. Vamos lá. Vamos experimentar essa montanha-russa do capiroto aqui. Ixi, a cápsula vai fechar na gente. Ô, louco, minha arma não. Não, minha arma não. Vixe, o bagulho tem até foguete, cara. Ponto 5. Ponto 4. Não, não. 3. 2. 1. Subiu. Uhul! Atenção! Atenção! Caralhão! É fishtime essa montanha-russa. 10.000 feet. Eita. 15.000 feet. O que é esse carinha que tá aparecendo aqui? Acho que é não mesmo, né? Aleluia. Chegamos no céu? Chegamos no céu? Chegamos no céu, galera. Morremos, morremos. Chegamos no céu. Olha, são uns... Um dirigível passando. Um anjo gigantemente gigante. O que é que tem aqui? Ah, um sino. Uma torre. Será que é uma igreja isso aqui? Fator Cockstock. Com estoque, quer dizer. Or Profit. Pista, caímos. Galera, eu não consegui deixar em português, então... Pra quem não sabe em inglês... Vai ser um pouco difícil pra entender a história. Ah, olha o Fator com o Stock ali, galera. Será que foi ele que foi responsável por criar essa... Esse mundo aqui? Tá. Seja lá o que nos espera, a gente chegou, galera. Acho que tem uma arminha ali em cima do sofá que eu tô vendo o negócio brilhar ali. Nossa, que luz forte, cara. Tá me cegando essa parada. Nossa carinha parece Poseidon. Ah, não é uma arma não, galera. É um livro, uma... Não consigo pegar. Ah, tem uma flechinha pra mostrar pra gente onde a gente tem que ir aqui. Tá tudo alagado o negócio. Será que dá pra ver o nosso reflexo? Não dá. Não dá. Nós ficaria um fantasma, um vampiro, galera. Não dá pra ver o reflexo dele. Eu sei que o negócio mandou ir pra lá, mas eu quero ver o que tem aqui primeiro. Ó, medalha. Umas bonequinhas. Parece que tem Elizabeth aqui. O futuro é a nossa cidade. O que tem pra cá também, galera? Ah, aqui tem um negócio com a gente... Isso, vamos vasculhar aqui. Ah, na guitarra também dá. O violãozinho, né? Eita! Que hora aquele carinha tava ali? Depois a gente fala com ele, galera. Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Tem algumas moedinhas aqui, mas não dá pra comprar nenhum chiclete com essas moedinhas. Isso, pegamos tudo aqui. Tá, aqui não tem mais nada, galera. Tem só essa foto aqui. Não sei quem que é essa mulher. Não sei se é Elizabeth e meio velhona, sei lá. Ah, é a Lady Constock, galera. Deve ser a mulherzinha... Deixa eu ficar quieto pra vocês ouvirem. Essa Lady Constock deve ser a mulherzinha daquele carinha do Vater Constock, galera. Deve ser a esposa dele. Olha, o caminho dos anjos, cara. Ah, tem mais carinha aqui. Vocês estão rezando. Ó, essa aqui é a mulherzinha, ó. Vamos lá, galera. Vamos juntar eles ali. Vamos ver o que tá pegando aqui nessa parada. Dê licencinha aí, o senhor quer entrar, por favor. Dê licença aí, irmãos. Esteiro, irmãos! A medida que não está chegando lá no Deus, nosso Senhor. Nosso Senhor, está a mudança para a gente. Como nós, o Senhor! Eu precisaria pra passar na cidade. Passar na cidade? Bruna, a única�егia para a Colômbia é através daqueles na luta do Jesus. Você vai cutá-la, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar um dia que éia. Vamos ter que aceitar o batismo, galera Senão a gente não consegue entrar Vamos ser batizados aqui Vocês queriam que é batizal, queriam matar a gente afogado Quem está lá? Quem está lá? Traga-nos o batismo e corte-nos o batismo O que você quer? O que está acontecendo aqui? A gente voltou no passado Tem alguém batendo na porta, deixa eu ver quem está batendo Tá, é o dirigível que está batendo? Ah lá, aquela cidade lá em cima, galera Vocês viram? Columbia lá em cima Ah, o que ainda tem uma Keyblade Até parece que a gente tem que escolher, né, galera Escolher a chave, escolher a espada Ou escolher isso aqui Parece ser um... Um diploma, né? Mas acho que não tem que escolher nada, não Vamos vir pra cá Father Washington Ah, o Washington é uma estátua aqui, galera Combinha preta, sai da minha frente Tá, isso aqui só está falando nada que presta Agora a gente tem que achar, galera, a estátua de Columbia Vamos vir nesse jardim florido, cheio de médicos Só que não Oh, o que está descendo? Eita Ué Aqui parece que está parado Mas olha pra cá, o negócio está descendo Que louco Ou será que é o prédio inteiro que desce? Que filé, cara Muito foda, galera, esse jogo Deixa eu comprar uma pipoquinha aqui, hein Valeu, cara Será que é essa aqui? Que é a estátua, galera Do... 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 Com o toque aqui Vou chamar esse carinha, galera De... Como que é o nome? Ah, tá, é pra cá, ó Vou chamar esse carinha de Poseidon, galera Porque me parece um Poseidon E eu vou esquecer com o toque mesmo Então eu vou chamar de Poseidon Espero que vocês entendam Se vocês não quiserem, eu não chamo Então, pra mim não tem problema Deixa eu vir pra cá Será que dá pra quebrar essa caixa aqui? Não, não tem nada Galera, eu vou correr aqui Até chegar na estátua Sai Ó, o bigode desse cara Ó, tá tendo uma facinha aqui Olha lá, galera O Constock, um anjinho Os milharal As cidades lá atrás Deixa eu ver o outro aqui Constock É, com um negócio amarelo Atrás da cabeça Apontando pra uma nuvem Com os carinha que tá rezando Pra nuvem chover E outros atrás Também tá rezando Ah, aqui tá o Constock A mulher dele O filho dele E tal O negócio atrás da cabeça deles também Um chapéuzinho amarelo Eu acho Cadê? Ah, acabou, galera Só tinha esses Acho que agora A ponte vai subir A gente vai poder ir Não, são muito Populador de cerca mesmo Uhul Aqui não deu pra pular Cara, cadê? Ah, vamos ver o que tem Aqui dentro da loja, galera Será que se eu roubar Esse aqui eu vou ser perseguido? Acho que não, né? Deixa eu ver se tem mais Pra me mexer aqui, galera Que eu tô mexendo em tudo aqui Olha É, nariz de porco aqui, cara Os caras, que nojento O que mais que eles comem aqui? Potatoes Melão Tomate Maçã Laranja Aqui tá normal, galera Aqui tá até que normal Tá aceitável Vamos ver o que tem pra cá Também nessa lojinha aqui O que eles tão vendendo aqui Ah, aqui vem de flor, galera Mas eu não tenho Eu não tenho pra quem dar flor Então eu não tenho pra quem comprar flor Então deixa pra lá Olha, os prédios sobem, galera Ah Eles têm umas hélice ali Que sobem ele, ó Por isso que eu tinha falado aqui Aquela hora Que legal Então a gente tá vindo Essa sinfonia aí Olha os tenores aqui, galera O tamanho da meia desse moleque, cara Como é que deve ser escoteiro, cara A meia vai pra cima do joelho dele Ah, essa estátua aqui Não é possível que não seja essa Telegram, Mr. DeWitt Telegram for you, sir DeWitt, stop Do not alert Comstock to your presence, stop Whatever you do, do not pick number 77, stop Tess Vamos agora achar a garota, galera Que deve ser Elizabeth Ou a Beth Pra cá Ah, não, é pra cima Peraí Ah, é pra cá, galera Vamos ter que até que Vamos ter que chegar na ilha do monumento Encontrar Isso aqui é um mágico Olha, é um mágico, galera Vamos ver o show dele aqui, então Estamos dando um rolê na Na Colômbia, galera Colômbia, acho que é o nome da cidade Estamos dando um rolezinho nela aqui Olha o capetinha É que eu consigo bater nele Tenta subir lá, galera Pra chegar no palco também Ah, não dá Eu também sei fazer isso, cara Mas não me ensinaram ainda Mas quando eu souber Eu vou te dar um choque na sua bunda Tá, galera Acho que ele não vai ensinar Nada pra gente Vamos vir aqui pra que tá mais interessante, ó Olha, posso brincar aqui Beleza, galera Tem que acertar no diabo três vezes Alô Olha, cadê o diabo? Olha, tá aqui atrás escondido, galera Tá meio fácil, tá meio fácil Ah, tá aqui atrás da cadeira agora, galera Ué, por que eu não acertei agora? Ah, tá aqui Ah, isso Ganhamos, galera Só não sei o quê Ah, ganhamos medalha Medalha de prata O que é isso aqui? Será que aqui dá pra gente brincar? Aqui não dá, galera Vamos pro próximo Aqui dá pra gente fazer Ah, dá pra gente comprar coisa Acho que eu não tenho dinheiro Pra comprar esse Book Bruncho aqui Então vamos pro próximo brinquedo Ah, eu não tenho dinheiro Pra comprar esse aqui também Também não Ah, não Esse aqui eu posso usar Hum, é tipo um gravador, galera Ah, é um gravador É que a gente não pode comprar Porque é só uma demonstração Olha, tem um Washington aqui também Deixa eu ver pra gente ir aqui agora Ah, pra cá, galera Pra baixo aqui, ó Olha, tem mais um brinquedo Aqui, olha, uma espingarda Uhul, eu adoro brincar disso aqui no parque Vamos brincar, galera 20 pontos a gente ganha a bolsa de dinheiro 10 pontos a gente ganha o dinheiro separado E 5 a gente ganha um cigarro, parece É tipo um tutorial de comando isso aqui também Nossa, tá difícil controlar aqui, cara Ixi, acho que eu matei o cara errado Ai caramba, ai caramba Caramba, caramba, caramba Ah, tem mira, meu Agora que eu vi Cool, galera Ficamos em segundo lugar Vou ter que mexer nessa Na sensitiva e do controle aqui Que tá muito ruim, galera Deixa eu ver se eu consigo de novo Quero brincar de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Depois eu mexo nessa sensitiva aqui Caramba, já sumiu Copa, já ganhou um ponto Uhul, ganhou pro máximo, galera Beleza Vamos pegar a bolsinha de grana agora Qual que é o próximo brinquedo Que a gente não foi ainda Acho que a gente já foi tudo, galera Tem só O que é isso aqui? Ah, isso aqui deve ser tipo Uns Big Dead Pro menos é grande, né É um freak show aqui, galera Vamos ver pro próximo O que que tem aqui no projetor Possession Tá, entrou um fantasma ali O fantasma Ah tá, é tipo um robô Que matou o capeta É isso, galera Deu pra entender, né Ah, vou pegar Pode pegar, beleza Uhul, agora eu posso hackear Eu acho que as máquinas Ah, será que é essa, garoto Que a gente tinha que achar? Tá, eu já entendi como é que é Eu posso, tipo, hackear uma máquina, galera Eu vou hackear isso aqui já Eu vou testar o poder Olha, tem mais um brincadinho aqui Que a gente não foi, eu acho O que que é isso aqui? Ah, aqui não é brincadinho não, galera Só os carinhas espancando o bonequinho aqui Então vamos prosseguir Oh louco, cabeça ou cauda Sei lá, vamos jogar, galera Deixa que a sorte decide Tá Pra que que foi isso? Eu não sei, mas tá bom Nossa, é só da cabeça, cara Olha, tem um algodão doce aqui, galera Ah, tem aquela árvore dos... Aqueles... Aquela árvore Aquele pássaro dos trailers aqui, galera Deve ser um inimigo novo Ah, posso comprar coisa aqui já, ó Eu poderia comprar esse negócio De recuperar a vida, né Deixa eu comprar Ah, tá cheio já, galera Não posso comprar nada aqui, por enquanto Olha, amarelinha Sai daí, pirraia Mentira Deixa que eu voo agora Um Dois Três Caramba Tô voando aqui Tudo errado Deixa pra lá Isso não é pra mim Agora vamos no monumento, galera Vamos lá Será que a gente consegue entrar aqui? Não, aqui não dá pra entrar Galera, esse primeiro vídeo Tá sendo praticamente só um rolê na cidade Pra conhecer a cidade A partir do segundo A gente começa A jogar pra valer mesmo Agora vamos falar com os homens da lei aqui, ó Olha, o negócio tá andando os trilhos, cara Eu vou precisar desse aqui mais pra frente Olha, o negócio tá andando a interferência maluca Será que é aqui? Não Deixa eu ver o que tem aqui, galera Ah, tem um box phone aqui Uma barrinha de vida E um bonequinho do pássaro Que eu não posso catar É bom que a cidade Todo lugar O que é esse AD? Olha, a mesma marca daqui, galera É bom que o lugar que a gente vai Tem as musiquinhas tocando na cidade, cara Muito filé Cadê o monumento? Ah, vamos continuar aqui, galera Eu consigo hackear isso aqui? Ah, não consigo hackear O gudão doce Ah, tem um negócio que a gente procura Beleza Peguei tudo já Vamos continuar Vamos subir, vamos subir Olha, mais um show, cara Ó, minha mão tá dando sinal aqui Acho que eu não tenho saltos pra usar Não sei se saltos é tipo mana Acabou o show, galera Vamos continuar pra... Eita, deixa eu passar aí, galera Ué Ah, tá me chamando aqui A única que não era pra gente pegar A gente pegou, a 77 Ganhamos, galera O que que a gente ganhou? Então a gente vai ter que tacar a bolinha nele agora? Porra, queria tacar no carinha, galera Ah, eu vou tacar no anunciador, cara Maldito Ai, droga Ai, caramba Não, não sou falso não, cara Sou verdadeiro Ai Ah, cirurgia, dentista A força Uh, olha a bolinha, seus trouxas Isso, canis voando Beleza Beleza Era tudo que eu precisava Agora eu vou te bater Ha, ha, ha Nossa Fudinho no estômago do cara, galera Ah, agora eu vou ter que lutar até lá Então vem, 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 vem Nossa, também corre certo, né, cara? Não precisa correr tudo torto, assim Execução, execução, execução Droga, não deu Ah Sem dente Nossa, esse negócio Arranca a cabeça dos caras Aqui, tem mais dois aqui, galera Esse negócio, galera É tipo Nossa, a cara do cara virou um tomate É tipo A A furadeira do Do Big Dead, galera No Bioshock 2 É a mesma É a mesma forma que funciona Você aperta o ifro Ele dá A porrada Aí, estão vindo por aqui Ah Toma, barbudo Não, não, não Você tem arma Não vale Você não sabe brincar Toma Usa sua arma agora aí Uhul Valeu Era tudo que eu precisava Tá aqui os macacos Aqui pra gente soltar Uhul, caramba Aqui tá batendo Sai daqui, cara Ah, galera Peguei o voxpone Daquele carinha De jogar as bolinhas Moedinha Ótimo Moedinha pra nós Ah, eu tenho que jogar Nisso aqui, ó Isso Agora ele mata Todo mundo pra mim Nossa Eu posso lançar Os fogos de artifício Aqui Será que eu tenho que pular aqui? Ah, não Eu tenho que ficar aqui em cima mesmo? Ah, galera Eu tenho que pular e usar aqui Mas que jeito que eu vou pular E usar ali? Será que eu tenho que pular por aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui Porque eu tenho que equipar de volta O meu negócio É, aqui mesmo que eu tenho que ficar, galera Agora eu não sei como é que eu vou usar Deixa eu tentar subir por aqui Ah, estamos subindo Uh, mão um pouquinho Mão um pouquinho Olha, tem essa caixinha aqui Nem tinha visto E aí Tchau